E aí, quem tá falando aqui é o Fassinora e hoje dia 14 de abril de 2023 eu vim trazer e comentar com você os seguintes assuntos Primeiro, falecimento de Peter Usborne que ele publicou uns livros de computação nos anos 80 que são muito influenciais até hoje, são muito bacanas inclusive Vamos falar também sobre o lançamento do The Punisher que é o mod para Doom baseado naquele Biremar da Capcom de mesmo nome nos anos 90 O Overwatch 2 tá ganhando um mapa para o mapa The Quake Outra coisa bacana também é o character champion, aquele jogo antigo de luta, tá saindo aí para a amiga Segundo consta também, Resident Evil 4 esconde um segredo para fazer milhões em dinheiro, vamos entender melhor mais pra frente E tem umas screenshots do Half-Life 2 Path Tracing que parecem incríveis Outra coisa interessante é que uma música do Super Mario Bros vai ser a primeira BGM de videogame que vai ser adicionada ao registro nacional de gravações lá dos Estados Unidos Tem também o NES que foi transformado aqui em um robô de combate com serra e tudo E dois jogos gratuitos que eu vou falar apenas no final do programa Para você não sair correndo aí antes que o vídeo termine, certo? Então, essa aqui é a edição de número 194 das notícias do Fascinora, é o nosso programa jornalístico aqui da Gaming Room Semana passada não teve, foi semana santa, sexta-feira da paixão e depois eu acabei ficando meio doente Eu até tô com uma voz meio ruim até hoje Mas não perdemos tanto Tamo de volta aqui Seguinte, eu tenho feito essas últimas edições de notícias do Fascinora Até algumas dezenas já De uma forma bem descontraída Sem preocupar em acertar tudo Com muita pouca edição quando tem E assim, quase como se fosse uma live Inclusive, algumas das notícias que nós vamos ler aqui Eu só corri o olho pra ver se tinha a ver aqui com o nosso assunto Então, pode ter coisa que eu só, assim, que eu nem vi direito E se eu cometer algum engano, fazer uma tradução errada, qualquer coisa desse tipo Falar alguma bobagem Não hesite aí de comentar, me corrigindo aí nos comentários do vídeo, né? Outra coisa também, que já que estão falando de vídeo, já aproveita e curte E se caso você não for inscrito na Gaming Room, se inscreve de uma vez, não perca tempo É sempre uma grande alegria aí a sua companhia Já vai clicando em tudo que tiver que clicar aí Outra coisa que vale a pena avisar é a jogatina que você está assistindo aí Eu ainda não escolhi, mas provavelmente vai ser alguma combinação de mods pra Doom E eu vou deixar aí a legenda pra você jogar também Pra você baixar os mods e jogar também Fazer sua própria jogatina aí Então, acho que não falta mais falar nada Vamos começar aqui, então, desde o início aqui Que a pauta de hoje tá cheia Tem muita coisa interessante Aqui é um negócio que eu já falei, né? Infelizmente é o falecimento do Peter Usborne Ele tem uns livros de computação dos anos 80 Que foram muito influentes Esses livros são úteis até hoje Embora acredita-se que tenha técnicas muito mais, talvez, avançadas Pra você aprender computação Mas, sei lá, você pode pegar os livros que ele ensina Nas linguagens antigas e tentar portar pras novos jogos que ele ensina lá a programar Então, nós estamos vendo aqui Já vou botar aqui no Twitter Que foi onde eu vi a notícia aqui do perfil Lord Arce Você tá vendo aqui, ó Tem computação Programação de basic Aí tem coisas baixas fazendo no microcomputador Gráficos de computação Então, é, adventure Programa de adventure Ainda precisa você poder fazer adventures, né? Jogos de jogos espaciais De computador Jogos de batalha Então, ele lançou, assim, vários livros Pra poder De vários tipos, né? De coisas que você pode fazer no computador Tem até um artigo na Game Room Sobre isso Antes, quando ele ainda tava vivo, né? O Peter Usborne É, de 2019 E eu coloquei aqui Foi até um notícia fascina Número 60 Então, eu coloquei os links Pros downloads dos livros Uma 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 Um breve resuminho Sobre o que cada um tem, né? Assim, esse Esse post fez até sucesso, sabe? Eu tenho que até dar uma arrumada nele Pra ver o que pode melhorar E Assim, embora eu não conhecia o Peter Usborne, né? Só fiquei sabendo Quanto dessa matéria mesmo aqui Quando ele liberou os livros gratuitamente Eu fiquei meio chateado Porque Você imagina o tanto que Esse cara influenciou, né? Foi, assim, importante Pra muitos programadores, né? Muitos Talvez ele tenha sido responsável Por muitos jogos Que hoje a gente Indiretamente, né? Claro, né? Ele lançou Tipo assim Tem o Tem o DNA dele E talvez Em muitas Em muitas coisas, né? E aqui eu achei Uma O negócio da Wikipedia dele aqui Bem curtinho, né? Falando que ele nasceu em 37 Morreu dia 30 de março Que se a gente falar a data, né? Então dia 30 de março de 2023 Tinha 85 anos Ele era um Um editor Inglês E ele fundou também Uma Uma revista, né? Nos anos 60 Uma revista de SAT Uma Private Eye Aí depois ele fundou Uma Uma editora de livros De De infantis Chamado Usborne Publishing E nesse aí que tinha Os livros De De computação Aí ele ganhou Aqui também uns prêmios, né? Umas Umas honrarias E ele Falando que foi um Ser pai Foi o Maior privilégio De sua vida E publicar livros Pra criança Foi uma extensão disso E também ele fundou Uma instituição De caridade E tudo mais É Ele foi É Ele deixou esposa, né? Acho que Quatro filhos E cinco netos Pelo que eu tô contando aqui Então É isso aí É uma notícia triste, né? Assim Embora Agora eu falo Eu não era Não era íntimo dele Nem nada Mas É ruim, né? Fiquei aqui A nossa homenagem E nossas orações Pela alma dele E pela família, né? Agora vamos pra Uma notícia aqui Mais feliz Que é O The Punisher Um mod pra Doom Baseado aí Naquele jogo de luta Biremap da Capcom De 1993 Ele foi desenvolvido Pelo Yooks Von Faust Que ele já fez aí Umas Parcerias aí Com o Doutor Cosmobyte Inclusive no Kriegsland, né? Um dos mods aí Mais bacanas aí Pra Doom aí Dos brasileiros Ele não é brasileiro Mas ajudou o brasileiro A fazer E ele Surgiu aí Foi de Até já abriu Ou seja Tem 4 dias Surgiu esse mod Acho que foi o Alberto Que mostrou lá No nosso Discord E assim Só na screenshot Eu já falei Eu vou ter que ver Isso, né? E aqui é um vídeo Que eu já gravei Tem mais pra vir É... Aqui tem preto e branco Porque eu peguei Uma... Tipo... Deve ser o análogo A invencibilidade, né? Mas ele não é preto e branco Não Ele pegou os sons Pegou os picapes Pegou Alguns elementos Do Biremap E adaptou Da melhor forma Assim... É... Possível, né? Pera aí Deixa eu dar uma olhada No negócio aqui 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 eu posso passar O vídeo à vontade Porque é meu, né? Então vai ter pra mim Copyright Mas eu não vou passar tudo Porque tem 14 minutos De vídeo aqui Aqui na verdade É o seguinte Ele tá... Ele traz Armas Picapes Algumas mecânicas Adaptadas Do videogame original O Biremap E... Hunt, né? Esse Hunt aqui Olha só que belezinha Que ficou Mas os inimigos Não tem No caso Esses inimigos Que eu tô usando aqui É de um mod Do Albert Chamado Prime... Prime Damage Prime Damage Monster Mod Que eles tem um aspecto Mais de HQ De revistinho E... E tem outros mods Que eu coloquei aqui, né? O... Gun Bonsai E vários outros aí Então... Não é... Tem mais coisa Que eu... Mostrando no vídeo aqui Mas o principal Tá vendo aqui, ó? É tudo do jogo Mias original Ficou muito bem feitinho Esse negócio Ele... Ainda está em desenvolvimento Está em versão de teste, né? Na versão beta Por enquanto Ele só tem o... O Punisher, né? O Frank... Frank Quest... Kesto Frank Kesto Se o Wilkes Von Foch Continuar desenvolvendo Quisar colocar Qualquer mais coisa Talvez ele poderia colocar O Nick Fury também Como... Classe, né? De personagem O problema é que Talvez Algumas pessoas vão estranhar Achando que o... Porque o Nick Fury Antigamente ele era branco, né? Com... Ele ficou mais famoso Aí com o Samuel Jackson No cinema Acabou virando mesmo, né? Tipo assim Eu acho que agora É até canônico mesmo Eu não sei Tem muito tempo Que eu não compro revista Em quadrinho Nem sei É... Mas aí Ah, foda-se também Tipo, qualquer coisa Faz o Nick Fury também Do... 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 O Nick Fury novo, né? O atual Faz... Coloca três clássicos Até uma coisa original O problema é o seguinte É... No fliperama Não faz muita diferença Se jogar com o... O... O Nick Fury Ou o Punisher São... São idênticos São os mesmos golpes Usam as armas do mesmo jeito E tudo mais Que é uma discrepância Com os outros piremaps Da Capcom, né? Que geralmente são Os personagens são diferentes Desde o Final Fight Eu acho que o... Assim, de cabeça mesmo Eu acho que o único que Os heróis são iguais É... É no... É no Punisher mesmo Mas tá aí, ó Vale a pena Quem gosta de Doom Vai lá e pega Eu vou correr aqui Porque já tem dez minutos de vídeo, né? E eu tô... Tô na segunda notícia ainda Eu empolguei, velho Porque esse mod aqui realmente Ficou bom aí, hein? Pode ser até um candidato aí Pros... Pros Game Doom Awards Agora vamos aqui pro... Pra mais FPS O Overwatch 2 Tá ganhando um mapa aí De Quake É... Na sua... Overwatch 2, né? Na sua temporada 4 É... É... Ele... Eu tô falando aqui na matéria Da PC Gamer Que foi escrita aí Oito dias atrás Vai ganhar aquela The Longest Art Que inclusive ele tem No Quake Champion Só que é uma versão diferente É uma versão um pouco atualizada, né? Aqui ele vai ganhar O The Longest World Só que parece que vai ser Underwater, né? No... No... Tipo... Submersa, né? E... Ele tá falando aqui, né? Que o Overwatch sempre citou O Quake como uma... Uma influência, né? É... O... O... O design e tudo Ele tá falando Os negócios de saltar E o herói que pode fazer Rocket Jump Aquelas coisas todas É... Mas agora na próxima Temporada Vai ter um mapa inteiro Que parece que foi Totalmente ripado aí Do... Do clássico Quake, né? É... Mais cedo, nesse ano A Blizzard lançou aí Um stream no Twitch Onde os... Os visualizadores Ajudaram a fazer um design De um mapa Para os modos arcades É... Do... Do jogo aí, né? Do Overwatch 2 O mapa foi chamado Talants Vai ser totalmente jogável Num tempo arcade limitado Começando aí Em abril Né? Dia 25 de abril Talants é um mapa Submerso na água Que consiste de Plataformas suspensas E... Plataformas de salto Que fazem você voar É... Entre elas, né? É o mapa do... O mapa do Quake De Longest Yard Mas tem um... Um... Um peixe gigante Nadando em volta Não importa onde você for Você sempre vai ter um... Poucos passos De cair no abismo É... E Lúcio e Wrecking Ball Os jogadores, né? Desses devem ser os... Os heróis do... Dessa porcaria aqui Do Overwatch 2 É... Vai ter que Tentar tomar cuidado Com os inimigos No limite É... Vão... É... São esses jogadores Que... Quem joga com luxo E Wrecking Ball Que gosta de já Atirar os adversários No precipício Vão se dar bem aqui Aí tem o resto da matéria aqui Velho Eu não vou ler tudo não Pois é que ela não tá muito grande Mas então é esse aí Mais um... Um jogo ganhando aí O The Longest Arch Né? É um mapa aí que... Ele tem... Ele tem também no Quake Champions Doom Edition, né? Tem uma versão lá Que o DBT Nantes fez lá Ficou bem feita também Agora vamos aqui Pro site Indie Retro News Ele lançou aqui Uma notícia Ao dia 10 de abril Sobre o Karate Champ Esse Karate Champ Ele deve ser um dos jogos Assim mais... É... Jogo de luta competitiva Mais... Antigos que existem Talvez bem influenciais Eu lembro bastante Desse... Desse... Desse jogo No Friperman de bairro E especialmente Em Guarapari Teve uma vez que eu fui Em Guarapari Na época eu era chique, né? Eu fui até no hotel Hotel Quatro Estações E eu era pequeno Do lado do hotel Tinha um bar Que tinha o Friperama A máquina que tinha Era o Karate Champ Aí eu ficava olhando Os caras jogarem Eu achava muito doido Mas eu não entendia muito bem Porque se não me engano Ele tinha duas manetes, né? Aí eu não... Eu acho que era mesmo Porque tem duas manetes aqui Inclusive Parece que tá aí Tentando emular, né? Mas eu achava muito doido, velho E esse... Ele tem também uma... Talvez ele tenha influência Ele tem aquela... Ele tem... Não sei se isso Ou foi o contrário, né? Mas ele tinha... Ele tem aquela pegada De jogo de luta De filme de luta Dos anos 80, né? Ele tem bastante isso Então esse site aqui O Indie Retro News Tá falando que o Karate Champ Que é um jogo dos anos 80 Tá chegando aí pra uma amiga E ganhou aí mais uma versão É... Uma versão de teste, né? De desenvolvimento Aqui tá contando um pouco Da história, né? Falando assim Que a Data East lançou Data East lançou Em 1990 Nos anos 80 O jogo de fliperama Karate Champ O jogo que estabeleceu E popularizou O de luta competitiva, né? O one-on-one E foi considerado Um dos jogos mais influenciais De todos os tempos Então eu não errei, não Eu falei acerto Que ele realmente Ele foi influente Nos jogos de luta competitiva, né? E hoje Graças ao Saberman Que eu acho que ele foi Que trouxe aí O negócio aqui Nós ficamos sabendo Que o JTD lançou Um novo WIP Do Karate Champ Verso É um jogo É uma versão de desenvolvimento Pra amiga Desse jogo de arcade Que foi lançado antigamente Para o Apple II Commodore 64 E NES Vamos dar uma olhada Aqui no teste Fantástico, hein? Esse Saberman aqui Ele traz tudo pra esse E é legal sim Essa intro dele aqui Ele traz tudo Pra esse Indiretri News Que eu já sempre escuto O nome dele aqui É... É pura... É puro anos 80 mesmo Meados dos anos 80 Na N5 Beleza, hein? Aí aqui tá falando Na descrição da Wikipedia Falando que é um jogo De 1984 Tava querendo saber A data exata mesmo Foi desenvolvida Pela Tecnos Que é a do Double Dragon E lançada aí Pra Data East Uma variedade de golpes Podem ser usadas Podem ser feitas aí Usando os joysticks duplos E tem esse ganho Melhor de 3, né? Que é esse aí Que foi... Virou aí no padrão E na maioria dos jogos De luta Depois do futuro O jogo foi um sucesso comercial E foi um dos jogos Mais vendidos Foi o jogo mais vendido De 1985 E o jogo de PC Mais vendido Até 89 Uma versão que foi... Uma versão autorizada Permite dois jogadores A opção de competir Um contra o outro Foi lançado em 84 Sob o título Karate Champ Player vs Player Ele tinha um modo Multiplayer E um gameplay Mais variado Foi lançado Para os arcados Logo depois Do original Durante o mesmo ano Também publicado Pelo Data East Já tem aqui Pra você baixar Ou instalar Tá no Zip, né? Então deve precisar De... Ou de um emulador De amiga Sei lá Como é que você vai fazer aí Os entusiastas Devem saber melhor Do que eu Mas eu gosto muito Desse tipo de... Como é que fala? Iniciativa Pra próxima notícia Que é o tal Dos milhões Em dinheiro Escondido Ao Resident Evil 4 É uma matéria Da PC Games M Foi escrita hoje Três horas atrás Então nós vamos ver Se isso aqui Tem alguma coisa Pra valer Ou é clickbait Ou é algum outro Tipo de pegadinha O Resident Evil 4 Remakes Marca o valente retorno Do jogo de terror Da Capcom E o Leon Kennedy Mas tem um jogo Tem um modo secreto Pra ganhar aí Armas e upgrades No Resident Evil 4 Na hora É... Se você Já abriu seu caminho Até o castelo Resident Evil 4 Remake Está te punindo É... Você já abriu seu caminho Até o castelo Mas o Resident Evil 4 Remake Tá te punindo Tá te arrebentando aí Mas com o seu olho aí No upgrade Final Red 9 Você tá Principalmente pronto Para virar aí A virar né Virar o jogo E daí o desastre Ficou sem dinheiro Proceder... É... Avançando através Do jogo da Capcom De horror Você... É... Assiste o Leon Kennedy Ser arrebentado Pelos cultistas Sem poder ajudar Se tivesse Pelo menos um outro jeito Um método secreto De ganhar aí As armas O Resident Evil 4 Remake Os upgrades E o kit Sem ter que Arrumar dinheiro Você tá se perguntando né Bom... Então nós temos Boas notícias É... É um erro... É um erro hein No jogo survival game No sistema de compra e venda Você agora pode ganhar Milhões em dinheiro Sem... É... Ter que ficar Grindando né É um pouco complexo É... Mas você vai... É um modo de você ganhar Milhões em Resident Evil 4 Então é milhões no jogo hein Né Quem tava achando Que ia encher Encher o bolso aí né De dólar Ou de Alguma outra coisa aí No mundo real É... É bom né Também não acreditar nisso né Acreditava que era isso Mesmo não A não ser que fosse Milhões em valor De... De cash no jogo né Mas não deve ser não É... Tem um... Tem um problema Porque isso só funciona no jogo No jogo novo E se você Tá tentando fazer isso aí No modo ultra hard Profissional É... É... Ele funciona até no modo No modo ultra hard Profissional É... Você precisa jogar no modo Assistente Assistido E depois ir rápido Pro mercante final Antes da luta Climática Contra o... O chefão Sadler Quando você conversar Com o mercante No tempo final Você vai ter que vender Tudo que você tiver Armas Tesouros Itens de saúde E... 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 Tudo tem que vender tudo Você tem que dar Você vai te dar aí Um investimento em capital Você já vai ter aí Um capital inicial né Sem reverência Aquela banda ruim E aqui tem um trick Aqui é onde é que vai o truque Primeiro É... Compre um lança foguetes Que você dá um... Pra você dar um choque Um tiro no Sadler É... De outra forma No modo assistido Você vai ter que Vai ter que comprar É... E estocar um monte De sprays De primeiros socorros E isso Isso custa aí Uma... Cada um custa Três mil Pecetas Então se você vai fazer Todo o seu... Gastar todo o seu dinheiro Em... Em... Esses sprays aí né Primeiro socorros E quando todo o seu... Se tiver cheio O attache case Deve ser um negócio Que você guarda lá Coloca ele lá No seu armazenamento E comece de novo Numa... No playtube Numa playtube típica Você vai ser capaz De ajuntar uns 400 Ou mais ou menos Aí você vai matar o Sadler Terminar o jogo E começar no profissional Quando você passar pelo... Pela loja do caçador Na seção da loja do caçador Tem um segredo É um... Um mercante Escondido Secreto Logo atrás de você O Leon salta Pra fora da... Da... Janela Volte e converse com ele É não Quando o Leon... É... Vai ficar... Quando o Leon salta da janela Esse... Esse mercado do secreto Vai estar atrás dele Foi isso que eu entendi Volte e converse com ele E venda todos os seus... Seus sprays de primeiros socorros É... Aí você vai ganhar No profissional Todos os que você armazenou Que você comprou lá por... Por 3 mil Você vai poder vender por 10 mil Então você vai ganhar Mais que o triplo de dinheiro Que você ganhou Aí... É... Se você fizer esses 400 De acordo aqui com a matéria Você vai ganhar 4 milhões de pesitas Ah, então é um... É um... Pode ser um exploit mesmo, né? Então aproveitem Antes que eles atualizem isso aí, né? Porque senão... Já viu, né? Antigamente não tinha essa não O jogo era bugado Você... Funcionava até... Os bugs são até hoje Mas agora como eles atualizam, né? Você vai perder aí a... A mamata Agora vamos aqui pro Half-Life 2 É... Parece que é um mod chamado Half-Life Path Tracing É uma matéria aqui do site Dark Side of Game Escrita aí de 13 de abril Por João Papadopoulos Aí tá falando sobre o mod Igor Zodrovowski Zodrowiskies Sei lá, deve ser polonista esse nome aqui Ele tava fazendo experiência aqui Com a RTX Remix da NVIDIA Aí ele compartilhou Screenshots do Half-Life 2 Com Path Tracing Essas screenshots Mostram que os modos Podem conseguir com O RTX Remix Runtime Que a NVIDIA lançou ontem Então deve ter lançado dia 12 Eu não sei o que é isso aqui, velho Não vou ler não Porque eu não quero que Esse episódio Essa edição dos desfacinhos Fique muito grande Mas O que importa pra nós É que ficou bonito, velho Vamos ver aqui Half-Life 2 Path Tracing Ficou Olha, parece fantástico O jogo A modo que a iluminação agora Interage com A ambientação é incrível E sim Todas as Quase todas as fontes de luz Agora podem Ter sombras Criar sombras Ao lado das screenshots Seguintes Os drossos Também lançou aí Um vídeo de gameplay O vídeo É ainda de uma versão Em desenvolvimento O IP Do Path Tracing Mod É um mod Path Tracing mesmo Como eu falei Agora baseado no portal RTX Não está tão polido Quanto nós gostaríamos Mas pode dar aí Uma visão Do que nós queremos Vamos ver aqui Screenshots primeiro Ver se eu consigo Diminuir um pouco Aqui Não consigo não Não consigo Vai ficar faltando Mas você sabe Eu vou deixar tudo aí Nas nossas edições Pode estar na descrição Do vídeo Do vídeo Essas screenshots Que são menor Dá pra ver Vai ser Ver aí Depois no site Aqui É Bem bonito Tá Sem dúvida Fechar Mais aqui E agora tem um vídeo Do WIP Lembrando Que eu não Vou passar o vídeo Inteiro E Negócio de Copyright Mas Realmente Está muito bonito Esse negócio Esse negócio de RTX É Raytracing Parece que o negócio Já evoluiu mais ainda Esse negócio Que a NVIDIA lançou Será que foi isso mesmo? Está bem bonito Belezinha Imagina O problema Se algum dia Eu tivesse dinheiro Para comprar Uma placa Dessa Eu ia acabar Jogando Emulador Mesmo Jogando Sei lá LFOOT 2 Jogar Nem aproveitar Direito A placa Esse que é o problema Mas o que é bonito É Beleza Agora vamos aqui Para a notícia Do Super Mario Aqui No site Game Informer A música Do Super Mario Bros Ground Team Deve ser aquela Principal do Mario Que é a trilha sonora Deve ser a mais Característica Vai ser a primeira Trilha sonora De videogame Adicionada Ao National Recording Registry Registro Nacional De gravações É Uma coisa Dos Estados Unidos Da biblioteca Do Congresso Americana Anunciou Em 2023 Que Vai ganhar A classe Deve ser Os 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 Introduzidos A esse National Record Registry De 2023 Vai ter um jogo De videogame Pela primeira vez Essa honra Vai a A clássica Trilha sonora Do Super Mario Bros Oficialmente Intitulada Ground Team Foi composta Pelo Cara da Nintendo O King Kondo E primeiro Apareceu No jogo De 85 Super Mario Bros No mundo Então é A mais clássica Mesmo Não tem Menor dúvida Que seria Essa A canção Foi uma das Mais conhecidas Melodias Da funk Do Mario Sem dizer Que também É uma das Músicas Mais reconhecidas Nos videogames Agora vai ser Para sempre Preservada Com uma das Outras Canções Mais influentes Da cultura Pop Famosas Influentes Ter essa Música Preservada Junto a tantas Outras Canções Clássicas É uma Grande honra Disse o Kondo Numa Afirmação Numa declaração Na verdade É até um pouco Difícil de acreditar A música clássica O Mario Vai ser Introduzida Como grandes Componentes Grandes Contestas Grandes Grandes nomes Como Aquela música Da Madonna Like a Virgin É coisa antiga É quase tudo antigo Essa aqui Margarita Vila Eu não sei Jimmy Buffet Que em lativo Eu acho que eu nunca ouvi Essa dona na vida Essa música Do Natal Da Maria Carrey Eu sei que é uma música De Natal Muito famosa Só que eu também Nunca ouvi Mas assim Gostando ou não Aparentemente São grandes São grandes Para mim Se for Essa Like a Virgin Não que eu goste De Madonna Mas é um nome Muito conhecido Então tá Bacana Parabéns É o Kondo Entrou pra história Pra sempre Já tinha entrado pra história Com o jogo Porque Super Mario É o Super Mario Agora também ganhou O primeiro Compositor de música De videogame Que entrou Nesse hall Da fama Do congresso americano Agora uma notícia Da nossa Warp Zone Que é uma revista brasileira Muito bacana O pessoal faz um trabalho Muito bom Que tá falando aqui Sobre o Nestroier Eles transformaram O Nest Robô de Combate Então vamos entender Isso aqui A matéria foi escrita Por Juno Kandi Dia 12 Os robôs de combate São famosos Não apenas Pela criatividade Que eles desenvolvem Como também pelos vários recursos De robôs aplicados Para a construção Dos melhores robôs possíveis Com o conhecimento Empregado Até falando aqui Sobre esses negócios De robôs Deve ser que O pessoal faz aqueles robôs Pra ficar um lutando Contra o outro Sei lá Vamos ver aqui Mas a criatividade Às vezes atinge Outros patamares Como um clássico Do Nest Que foi transformado Num robô de combate Com direito a serra E tudo Um australiano Que assina O canal EletroSync No Youtube Mostrou todo O processo de criação Des robôs Em 8 bits O Nest Fighter É um robô de combate Como muitos outros Com uma serra Acoplada com uma arma principal Que acabou sendo colocada Dentro de uma carcasa De Nest O que você preferiu Fazer do console Um elemento surpresa Pois o robô Só mostra suas garras Ou melhor Suas serras Para ser a gaveta De cartuchos Fora aberta Se você jogou muito Nest antigamente Chegou a sonhar Que seu console Se transformava em um robô Porque ele mesmo Combatia seus inimigos De games Acreditamos que Seu sonho Se tornou realidade Vamos olhar o vídeo aqui Não vou passar tudo Como sempre Está mostrando o cara Construindo O tipo de filmagem Lembra um pouco Aqueles vídeos De restauração Só que tem narração E ele não está restaurando Ele está criando Ele está modificando O Nest Interessante Bacana E ele parece mesmo Se você olhando Assim de longe Você não vai falar Que é Você pode falar Que é um Nest normal É Ficou bacana Os caras São muito engenhosos O robô Agora Agora vai saber Como o robô Vai ser O robô Foi batizado Como Nestor E ver Como ele vai Vai sair Com o luto Contra outros robôs Ele quer fazer Uma piada O que faz Imaginar Como será A guerra de consoles A guerra de consoles Agora deu uma escalada Aqui também Foi inteligente Imagina Você não vê E coloca O seu cartucho Original Super Mario 3 Na gaveta Achando que você vai jogar E tem uma serra Lá Toma cuidado Bacana Interessão Não é uma coisa Que eu faria Que eu me dedicaria Mas Eu acho sempre Interessante Essas Engenhosidades Agora vamos aqui Para o primeiro jogo De graça Da semana Da época O Mortal 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 Era um jogo De ação Em terceira E primeira Pessoa Chamada De slasher Quer dizer Que deve ser Tipo um termo Que eu não gosto Que é um termo Que ele veio Do RPG Até como uma forma Pejorativa Com alguns Sistemas de RPG Tipo Hack and Slash Só que alguém Algum Algum Sei lá Nem vou xingar Não sei se está Podendo xingar No Youtube Inventou Que é um Gênero de jogo Então tipo assim Se o jogo É de luta Mas ele tem Espada É Hack and Slash Aí isso Começou a causar Uma confusão Danada Embora Eu acho Que em certos Casos Alguns casos Muito específicos Pode evitar Confusão Mas eu não gosto Desse termo Acho que poderia Ter inventado Um outro termo E ser usado De uma forma Não como gênero Mas como tipo assim Ou um subgênero Ou um Um elemento De gameplay Mas enfim É um jogo Que você participa De combates Medievais E Pelo que vi É combate medieval Realista Não tem Mago Orc Essas coisas Não é de fantasia Medieval Diz que tem Uma boa dose De violência Como nós podemos Ver uma cabeça Voando ali Ao que parece Gostei das animações É um jogo Independente Mas assim Parece bem Parece que foi bem Feito Ele tem Multiplayer Também Inclusive É uma das Grandes funcionalidades Dele É ter Esse multiplayer Tem muita Personalização Também De Personagens Aqui Personalização Detalhada Linguagem Ofensiva Também Que costuma ser Bom Lutas autênticas Combate visceral E sangrento Ele custa Que normalmente Ele é meio Salgado Salgado Quer ver Aqui ó R$ 88,90 R$ 89 Você vai poder Pegar de graça Até o dia 20 de abril De 2023 Ele só tem Para o Windows No momento Eu como eu sou Preguiçoso Eu sei que eu não vou Voltar nesse post Quando eu lançar Nessas outras plataformas Eu já coloquei Que ele já está disponibilizado Mas por enquanto Ele só tem para o Windows Mas também para nós Aqui agora O que importa É que só vai ter Para o Windows De graça Ou comprado Não tem para as outras Ele vai ter no futuro Então é isso aí Agora tem um outro jogo Chamado Second Extinction Ele é um FPS Com foco no cooperativo Mas ele tem Suporte Para um single player Também Ele se passa Em uma terra Tomada por hordas E dinossauros Mutantes E os humanos Tem que unir forças Para combatê-los Ou seja Como se não bastasse Dinossauros gigantes Eles são também Mutantes Ele custa aqui 47 reais Uma coisa que eu não olhei Aqui no modal É a recepção Ele conta com análises Muito positivas no Steam Vamos ver aqui O Second Extinction Ligeiramente positivos No Steam Pelo menos até o momento Que eu fiz essa publicação Essa publicação De 2021 ainda Ele custa Já falei o preço E também Você vai poder pegar ele De graça Free to keep Até dia 20 de abril De 2023 Vamos dar uma olhada Aqui no trailer Eu já tinha esse Aqui de graça Mas eles liberaram De novo Aqui na Epic Os gráficos São bons Não é nada Muito assim Aquela coisa Tipo Semi-filme Que você vê Em alguns jogos Mas não é também Aquela coisa É Aquela coisa Que você vê assim Ah Você tem aqui Coisa feita Nas coxas Um trem Meio 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 Eu queria dar uma olhada N Uns bicho Aqui Vê Vê Se nesse trailer Aqui Dá pra dar Uma fragada Melhor No monstro Tem screenshot Aqui Tá vendo Os dinossauros Só que Meio Mutante Mesmo Constante Diferente Aqui Esse foco No cooperativo Imagino Você acaba Forçando Usar estratégia Que é Uma coisa legal Também Tem que usar Estratégia Na FPS Eu gosto Mais Do Foco Na estratégia Do que O foco Quebra-cabeça Eu não gosto De quebra-cabeça Em FPS Mas então É só isso mesmo Que eu tinha Pra falar Por hoje Eu vou pedir Novamente Pra você curtir Comentar E compartilhar Esse vídeo Se inscrever No canal Caso não Seja inscrito Tem um link Na nossa descrição Também Pra você Ser nosso Apoiador Qualquer trocado Que você puder Enviar É um grande Motivacional Um grande Motivador Dá aquele Sentimento De O que eu estou Fazendo Está agradando E dá uma Vontade De continuar Fazendo mais Claro que Dinheirinho Talvez Não reflita Tanto Eu Comprar Equipamento Comprar Coisa Pra poder Melhorar O canal Mas Ajuda Nem que seja Tomar um cafezinho Pra acordar Mais disposto E fazer Os nossos Vídeos E manter A nossa querida Game Room Outra coisa Também No próprio Youtube Tem um botão De agradecimento Um thank Ou alguma coisa Assim Um super thank Ou obrigado Você pode também Mandar uma grana Pelo próprio Youtube E se você Vai vendo Também Na estreia Dá pra você Fazer o super chat E fazer a diferença Outra coisa Lembrando Vale sempre lembrar Tudo que foi falado Tudo que foi mostrado Vai estar na descrição Do vídeo Do link Para as notas Da edição Então você vai poder ver Todos os vídeos Todos os screenshots Ler tudo Fazer sua própria tradução Se minha tradução Tiverá ficando muito ruim E Se esbaldar Com o que tiver Beleza Então fique Um abraço Farsinora E aguarde Até a próxima Tchau Tchau